Torcedores falam do jogo do Brasil. Semáforo da Avenida Jorge Tibiriçá voltará a funcionar na próxima semana. Estamos de volta com mais um Jornal do Blog. Do Blog do Toninho, Facebook do Toninho Moré e do canal do YouTube do Toninho Moré. O Felicimento, lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato de verdade, na praça ao lado da Rua da Feira de Quarta, em Presidente Venceslau. Assim, internet do seu jeito e Vencescredi Consignados, a loja de empréstimos completa na Rua Campos Salles 21, em Presidente Venceslau. O Departamento de Trânsito de Presidente Venceslau anunciou ontem que o semáforo da Avenida Jorge Tibiriçá deve voltar a funcionar na próxima semana. Houve a queima de um dos módulos e, por esse motivo, não está funcionando. A empresa responsável pela manutenção do equipamento informou ao Departamento de Trânsito que, na próxima semana, estará no local instalando um novo módulo para que o semáforo volte a funcionar normalmente. Ele está localizado entre a Avenida Jorge Tibiriçá e as ruas Álvaro Antunes Coelho e Baturité. O desligamento temporário foi necessário para evitar que apenas um lado do semáforo ficasse funcionando e, assim, confundiria os motoristas que passam diariamente pelo local. O Departamento de Trânsito agradece a compreensão dos motoristas e comunica que o trabalho está sendo realizado para que o semáforo volte a funcionar o quanto antes. Nós temos uma solução muito rápida para você conseguir dinheiro. Vences Crédito Consignado. Crédito pré-aprovado. Dinheiro rápido e sem complicação. Na Campos Salles 21, centro de Presidente Venceslau. Os telefones são 991089925. O fixo é 32716635. Vences Crédito Consignado. Tem a solução para você arrumar o dinheiro que está precisando. Em Presidente Venceslau, na Campos Salles, número 21. E amanhã a gente tem o Brasil na Copa. O jogo do Brasil será às 15 horas. Tudo para, né? O comércio e todo mundo vai para a frente da televisão ver o jogo entre Brasil e Bélgica. Se o Brasil passar, vai jogar contra quem vencer no jogo França e Uruguai. E há uma expectativa muito grande em cima desse time do Brasil, em cima da Copa do Mundo, dos resultados, enfim, da competição. E nós fomos às ruas ouvir o pessoal falar sobre a Copa do Mundo. Eliseu é um dos grandes jogadores de futebol de Presidente Venceslau. E nós estamos fazendo perguntas para as pessoas sobre o jogo de amanhã do Brasil contra a Bélgica. Eliseu, e daí o que você acha do Brasil na Copa? Olha, eu acho que o Brasil tem condições de ganhar, sim. Mas só que tem que jogar muita bola. Porque a Bélgica não está fácil. Está fácil ganhar da Bélgica. E eu torço, é lógico, para o Brasil, né? E que o Neomar joga um pouquinho mais de futebol. E principalmente agora que a entrada do lateral esquerdo. Marcelo? Marcelo. Em casa do Marcelo, eu acho que o Brasil ganha. Eu só tenho medo do Uruguai. E o desempenho total do Brasil tem sido satisfatório para você? Ah, tem sim, uns 70%. Porque logo no começo é difícil. O jogador fica muito abalado. Até conscientizar que é uma Copa do Mundo. Só depois das oitavas mesmo. E eu acho que o Brasil tem condições de ser campeão do mundo. É, arrisca um placar? Eu vou arriscar um placar. E eu acho que o Brasil vai ganhar de 2 a 0. Nós estamos ao lado do professor Antônio Beraldo de Almeida. Uma figura muito conhecida e querida em presidente do Sesnal. E nós estamos comentando sobre a Copa, professor. O que o senhor acha do Brasil? Amanhã é mais um jogo contra a Bélgica? É, o Brasil tem tudo para ganhar esse jogo amanhã. Só que, a meu ver, a opinião pessoal é um dos jogos mais difíceis. Porque a Bélgica tem evoluído muito. E à medida que vai chegando ao final da Copa, os times que vão ficando. Mas nós temos Neumar, temos Firmino, temos o Marcelo que volta. E nós temos um bom meio de campo, um bom goleiro. A nossa torcida é que passe nessa fase. Aí faltaria dois jogos depois. E o senhor arrisca um placar? Ah, 2 a 0. Eu acho que 2 a 0. O Lojão do Amigo Bom Fim é a loja mais completa da cidade. Preparou para os torcedores setores especiais com produtos para você usar nos dias dos Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Camisetas, bandeiras e adereços em geral. Lojão do Amigo Bom Fim. Onde tudo é bom, bonito e barato de verdade. Ao lado da Rua da Feira de Quarta, em Presidente Benceslau. Lojão do Amigo Bom Fim. E os torcedores de Presidente Benceslau estão otimistas quanto a partida de amanhã contra a Bélgica na Copa do Mundo pela seleção brasileira. Estão otimistas e até comentam os resultados. Ah, Antônio, legal, está sendo legal, emocionante para nós aqui, os brasileiros, curtindo mais um ano deles lá. E está sendo legal, está sendo muito bom lá assistir o jogo, acompanhar isso aí e ver o que vai acontecer aí no decorrer dos dias. Nós temos um jogo amanhã contra a Bélgica, o que você acha? Mas eu acredito que vai ser interessante o jogo de amanhã, né? O pessoal lá do outro lado jogam bem, né? E vamos ver se o Brasil supera aí mais uma etapa e vamos para cima, né? Vamos com tudo aí. E você arrisca o resultado do Brasil e Bélgica? Antônio, eu acredito que amanhã aí vai dar uma média de 3x1, hein? O Brasil. Vamos conversar com o Jorge Donizete Palmeira. Ele é conhecido como Palmeirinha, já jogou futebol. E vai falar para a gente sobre o Brasil na Copa do Mundo, o que você está achando? Ah, eu acho que o time está bom. Está bem, está bem, né? Está bom não, está bem. E vai melhorar mais. Esses resultados vão ser iguais daqui para frente, mas... Brasil nesses 3 jogos, são 3, né? É, 3. Amanhã nós temos Brasil e Bélgica. E acho que a gente ganha o Mundial, Brasil e Bélgica. Bélgica é um time muito mais, joga muito mais que o Brasil. Tecnicamente, eu acho, tocando, você entendeu? Só que o Brasil é um time mais forte, mais unido do que o time deles. Você acha que os craques do Brasil lá, do ataque, resolvem a parada ou não? Sim. Felipe Goutinho, próprio Neymar, né? Mas tem ali, tem Paulinho fazendo os gols dele. Acho que o Gabriel vai fazendo a final, ganhar o jogo. Um gol do Gabriel Jesus. Um, pelo menos. Amanhã, arrisco para cá. Amanhã, são dois, mas tem que ser um, né? Vamos 3 a 1, Brasil. Obrigado, El Palmeirinha. E olha, um comunicado legal para você que está aí acompanhando a gente, acompanha todos os dias o nosso jornal. Amanhã nós não teremos o jornal do blog, é claro, por causa do jogo Brasil e Bélgica. E a gente encerra aqui o nosso jornal, que sempre está no blog do Toninho, Facebook do Toninho e canal do YouTube do Toninho Moran. Oferecimento Lojão do Amigo Bonfim, onde tudo é bom, bonito e barato. De verdade, na praça, ao lado da rua, na feira de quarto, em Presidente Venceslau. Assim, internet do seu jeito e Vencescred consignado, a loja de empréstimos completa, na Campo Sales, em Presidente Venceslau. Um abraço e olha, muito otimismo e sorte amanhã para o Brasil. Tchau. Tchau.